O encontro de hoje, primeiro, era para conhecer uma figura que é jurídica e é organizacional na vida da Igreja, que tem a ver com os fideidónu. A maior parte dos sacerdotes diocesanos não sabem que existe uma figura jurídica e organizacional que se chama fideidónu, portanto, o dom da fé, que é uma figura que já existe desde 1957 na Igreja e que permite e promove que os padres diocesanos façam experiências missionárias. A curto tempo ou a maior tempo. Portanto, esta é uma figura muito antiga, muito difundida em muitos países, mas que, de facto, aqui entre nós caiu em desuso, sim, porque já tivemos essa tradição. Portanto, hoje foi apresentar esta figura, este enriquecimento até do ponto de vista de missão e concretizar nesta comunidade de Santa Cecília de Alcua, nesta paróquia de Santa Cecília de Alcua em Moçambique. Já estive por duas vezes, por dois anos e depois por um ano, e, portanto, há uma ligação umbilical, digamos, a este projeto, mas mais do que a questão umbilical geográfica a Santa Cecília de Alcua, acho que a grande questão tem a ver com os efeitos que, na minha vida, esta experiência teve. E, portanto, é uma experiência que, para mim, sobretudo pela primeira experiência que foi no primeiro ano de sacerdote, portanto, são experiências muito fundacionais, são experiências que, no fundo, despertam automaticamente para algumas realidades. Sobretudo, a experiência de uma igreja nova. Nós somos aqui na Europa, Portugal em concreto, uma igreja envelhecida e uma igreja muito pesada. A experiência de uma igreja nova, perceber que os atos dos apóstolos não são um livro, mas são a experiência do ano de 2023, de algumas comunidades, é uma experiência extremamente, não somente motivadora, mas, se calhar, diria, revitalizadora. Mais do que motivadora, há que a gente tente outras experiências, é revitalizadora também para o sacerdócio. Penso que pode ser um dos grandes enriquecimentos desta experiência para estes sacerdotes, que é da revitalização da vocação e do sacerdócio que assumiram. Num tempo em que somos convocados pelo Papa Francisco a deixar o nosso comodismo e até atendendo ainda ao lema da Jornada Mundial da Juventude que tivemos este ano cá em Portugal, somos convidados a colocar-nos ao caminho. E eu penso que podemos construir também esta igreja sinodal e samaritana à dextra, fora daquilo que são as nossas comunidades, que estamos a servir aqui na nossa arquidiocese, mas fazer uma experiência nova, neste caso em Okua, em Moçambique, talvez, como refletíamos aqui no nosso encontro, talvez seja uma experiência muito mais enriquecedora para quem participa, para quem dá um bocadinho de si e do seu tempo para se colocar ao serviço daquela vasta comunidade. E aí 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 Obrigado.